Música As comemorações da Semana da Pátria em Bequimão começaram com o hasteamento das bandeiras Música Falo do prefeito Uma data extremamente importante para que nós guardemos nossos corações, guardemos as nossas bênçãos É um dia que representa a liberdade, a independência do Brasil, a Semana da Pátria como um todo Que tem uma simbologia do civismo, independência significa liberdade, liberdade significa desenvolvimento, significa crescimento E isso tem que acontecer em todas as esferas, no município, no estado e no Brasil E é esse sentimento que a gente entende, que a gente vivencia hoje Desfile que traz escolas da cidade e do interior Música Que mostra o contentamento de diretores É bom porque esse momento aí cívico, né, para eles saberem a importância de estar participando dessa data, desse período, fazer esse resgate da história do nosso Brasil Para eles é importante, muitos alunos gostam de participar, de vir participar desse momento cívico em alusão à independência do Brasil E professores 17 de setembro é um dia cívico, né, de grande importância para os alunos e para nós, profissionais da educação É incentivante para os meninos, né, nós somos professores, temos que trazer, eles se sentem bem, é à vontade É um pouco cansativo, né, devido ao sol, mas é bom Foi muito bom para os nossos alunos, porque eles gostam, quando falam que é para o desfile eles gostam E é gratificante para todos nós também E alunos também É uma coisa bem importante para todos os cidadãos que queriam participar e estou muito feliz Estou gostando bastante É o meu primeiro desfile do 7 de setembro aqui na escola, nunca tinha participado, vai ser muito legal participar junto com os alunos e representar a minha escola Desfile que ressalta a importância da data em Bequimão O prefeito João Martins, ele faz isso, ele traz à tona todo um tema, né, de independência, juntamente com o momento cívico Para que as pessoas se envolvam numa data especial que é 7 de setembro Isso aí faz parte já do calendário da gestão João Martins E esse ano não poderia ser diferente O desfile deste ano ele trouxe as escolas Minas Gerais Benedito Guzmão Batutinha 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 de Centrinho de Burteseira de Ariquipá de Barroso do Mojó unidade entregada de Quintiua de Centrinho de Santana do Ramal de Quintiua e Domingos Boeres de Estiva Todos os anos tem se repetido e este ano não é diferente com a presença do prefeito João Martins que tanto trabalhou, tanto colaborou pelo crescimento de Bequimão. É um momento muito importante porque a gente mostra o respeito cívico pelo dia da independência do Brasil e nós estamos aqui com as nossas escolas, os nossos estudantes, os nossos prefeitos, os pais de alunos, os professores e toda a equipe da Secretaria de Educação para prestigiar este momento. data importante de civismo e de reconhecimento e agradecimentos também. Minha gratidão às pessoas que vieram aqui prestigiar e minha gratidão também aos alunos que estavam aqui desde cedo organizados para que a gente pudesse oferecer um grande desfile de 7 de setembro para a nossa população. Então é isso aí, Bequimão sempre em frente, Bequimão sempre feliz.